Olá, Brasil! O Notícias Impressionantes já está no ar. E tome muito cuidado, porque as coisas podem sair do controle. Cuidado! Isso pode dar ruim. Guarde este controle remoto e fique aqui com a gente. Vai ser muito legal. Que tal uma apresentação com super caminhões? Não, mas peraí. Caiu o motor? O que é isso? Isso sim é uma explosão. Aí você e a sua namorada acham que pode ser engraçadinhos e passam por isso aí. Pode! Precisava dessa vergonha alheia? Ah, vai curtir a festa, vai! A menininha tinha que acertar a pinhata. E aí, beleza. Conseguiu. Mas a cabeça do irmão não estava nos planos, né? Assim fica difícil, pô. Por que as pessoas insistem em fazer coisas que elas não têm talento? O bom disso tudo é que, pelo menos, vira conteúdo para o nosso humilde programete. Obrigado, senhoras e senhores. Ah, e que tal fazer uma experiência que eu aprendi na internet? Ah, e agora, que tal eu estudar mais antes de me meter a cientista de plantão? Ah, senhoras e senhores. Vai usar o brinquedinho novo? Só toma cuidado com a cabeça da sua vovó. Aí não é lugar de aterrissagem, tá bom? Se você nunca pescou, procure tomar cuidado para não viver uma experiência traumática como esta. Apesar que a gente gosta muito, né? Mas todo cuidado é pouco. Você é craque no ioiô? É, eu acho que não, né? Que pancada no rosto, hein, amigo? Segue o baile. E aí, você gosta de dançar no chuveiro? Ah, toma cuidado. Porque o chão escorrega. Eu acho melhor só tomar banho mesmo, né? Deixa a dancinha para depois. Ou coloca um tapezinho de borracha. Vai praticar yoga? Então, certifique-se de que você sabe o que está fazendo. Porque senão, a gente mostra mesmo. Aqui é assim. Caiu ou virou conteúdo? Aventureiros sem limites Veja esse caso da Áustria, onde esse homem foi parar. Imagina chegar no topo de uma montanha como essa. E você aceitaria esse desafio? Teria coragem de subir a uma altura dessas? É coragem ou muita loucura? Imagina escalar um paredão de neve assim? Tem que ter muita coragem e determinação. E o resultado é ficar acima das nuvens. Agora, imagina andar de bike numa altura dessas. A imagem é linda, mas é assustadora. Haja coragem. Que tal enfrentar um desafio maluco desses? Absolutamente inacreditável. Fazer slackline sobre um penhasco? Ah, isso é realmente assustador. Só de olhar uma cena dessas já dá muito medo. Que tal voar de parapente entre as montanhas? E até entre as nuvens? Que loucura! E que medo! Imagina andar num paredão assustador como esse aí. Não pode nem pensar em ter medo de altura. Olhar pra baixo também não é a melhor opção. Eu que não queria estar ali, viu? É sangue frio que chama? Só pode ser. Imagina caminhar numa altura dessas. Tá louco! Veja o que esse homem faz planando ao lado das montanhas. É um pássaro! Um avião! Um homem morcego? Essa brincadeira é perigosa. Mas é muito legal de assistir. Seria esse um lugar ideal pra treinar braço? Eu acho que não. Você se arriscaria num treino desses? Haja coragem! Como não falta mais o que inventar, veja onde esse cara resolve relaxar. Ah, fala sério, hein? Dá pra relaxar assim? Socorro! Isso é alto demais! Tem coisas que a gente não tem idade pra fazer e nem tamanho. E tem mais, hein? Tem lugar que não é pra fazer isso também. Tamo combinado? Eu gosto muito quando a natureza se vinda do ser humano. E você aí em casa? Também gosta? Então põe aquele replayzinho esperto aí, Edição. Aqui vamos deixar a imagem falar por si só. Mais uma vez, Edição. Fala a verdade. Toi só de olhar, né? Acreditem, mulheres. É bem sorrido isso aí. Se essa pessoa aí é o seu namorado, então pensa seriamente em colocar um fim nesse relacionamento. Se é seu irmão, aí então vai ter que suportar essa peste na família. Agora, se isso aí é só um amigo mesmo, então tá na hora de rever suas amizades, viu? Arte Marcial Dolorida. Banho Inesperado. Cobalhão de Plantão. Molidense do Mal. A Revolta dos Halteres. Tobogã Tranquilinho. Jogando bola no lugar errado. Diversão na neve. Águas radicais. Mané em ação. Outro mané em ação. E mais um mané em ação. Torzinha na coluna. Tarzã dos Pobres. Um dia complicado. Quando for levar o bolo para a mesa, certifique-se de que a pessoa está preparada para a tarefa. Se não, é isso aí que você está vendo. Constrangimento, perda do material e a frustração de todos. E você achou que já tinha visto de tudo nessa vida, hein? Eu te garanto que esse programa sempre pode te surpreender. Esse é o nosso bom e velho N.I. Raiz. E quando o ciclista erra a rampa? Aí ele se esborracha todo assim. Coitado! E não é que o ciclista vacilou? Acontece nas melhores pistas. Um ciclista irresponsável e um acidente inusitado. O motoqueiro leva a bike embora. É assustador, não? Que pancada! Esse garoto quis fazer uma manobra radical. E só conseguiu um tombo normal. Ele bem que tentou. Mas não deu muito certo. Que tal entrar de bike no metrô? Ah lá! Acabou batendo a cabeça. Ele não calculou a altura e deu no que deu. E aquele passeio na trilha? Pode dar certo e pode não dar. Olha esse baita escorregão. Uh! Foi mal. Aqui tem outra trilha e mais um tombo. Nada como um dia como outro qualquer. Opa! Caiu! Esse aqui tomou um belo de um capote. Opa! Deu ruim. O que será que aconteceu? Mais um acidente e nada mais. E aquele salto sensacional? Só que não. Tinha tudo pra ser um belo salto. Mas algo realmente não deu certo. E nem o menininho aqui se deu bem na descida. Ele rapidamente perdeu o controle e se estrupiou tudo. Olha só esse acidente mirim. Acontece, né? Faz parte. Que tal uma pegadinha com o seu amigo ciclista? Tem chance de dar certo? Uma garrafinha de água na cabeça e... Já era. Olha o karma. Ele molhou o amigo e na hora foi parar no chão. Sabe aquela hora em que você deve correr, pegar impulso e voar? Essa hora é agora. Mas será que vai dar certo? Ih, ele acabou de cara na neve. Quando a subida fala, o que resta é a caída. Esse fisiculturista é o cara. Olha como ele arrasa na sua apresentação e a plateia delira. Até que ele resolve dar um mortal que quase morre mesmo. Pensa na vergonha alheia. Pra que fazer isso, hein, ô? Pra passar vergonha. Será que ele vai fazer um strike? Eu acho que ele esqueceu de soltar a bola. Que mico sem tamanho. Quem imaginaria que ele ia fazer algo parecido, hein? Nem dá pra acreditar nisso. E essa dancinha ridícula aqui? Ai, que gracinha, né? Será que ele vai participar de um show de caloros? Ou simplesmente é um momento de vergonha alheia? Eita, foi parar na água. O tonto se desequilibrou e já era. Só rindo mesmo. Ó, esse garoto aí é bom de ioiô. Veja só o que ele faz. Manobras bem radicais. Ah, o que pode acontecer? Ih, uma cacetada no cotovelo. Sabe aquele choquinho que dá? É, isso não é legal, não. Conheça agora a arte do manuseio do Chaco. Essa moça tem muita habilidade. Olha só as coisas que ela faz. Opa, mas o que foi isso? De onde veio esse fogo? Cruz credo, hein? Impressionante. Equilíbrio é tudo na vida. Principalmente nesse caso aqui. Bastou um descuido pra fazer uma vasectomia no rapaz no chão. Que mancada, pô. Esse é o tipo de performance que nunca pode dar errado, né? Pode ser fatal. Muito cuidado na hora de ensaiar aquela coreografia que você tanto gosta. O menor descuido pode gerar esse tipo de acidente. Ela derrubou a caixa de som. O pior é que ela levanta e ainda cai de novo. E atrapalhada. Primeiro um tombo. E logo em seguida outro. Bora fazer uma trilha? Isso me parece bastante difícil. O que será que pode acontecer? Apenas um erro e já era. Ninguém deu falta dele. Olha o acidente no meio do mato. Passou reto. Veja só esse projeto de Tarzan. Ele nem sabe o que está fazendo. Salta e logo vai de cara no meio da árvore. Tinha tudo pra dar errado. E não é que deu? Ela quis fazer uma graça mas estava no lugar errado na hora errada e eu acho que ela se molhou. Não tinha como dar certo, né? O que é isso? Um apartamento de botes? Eu nunca vi nada parecido. Que ideia mais maluca. Qual seria a intenção dele? Bater recorde de altura em descida de corredeira? Só pode, né? Olhando esse sorrisão todo aí nem dá pra imaginar a enrascada que esse rapaz se enfiou, não é? Gente, como é que ele conseguiu essa proeza? Tá de parabéns, hein, meu filho? Pose pra foto. Opa! Não precisava tanto. logo de cara analisando esse vídeo você já sabe no que vai dar, né? Pois é, não tinha como ser diferente. Nunca é tarde para aprender a andar em cima de um patinete eletrônico. Só não precisava quebrar a porta de vidro. Definitivamente, tem coisas que é melhor não inventar. Já aqui nesse caso, a garota conseguiu não se machucar, mas ficou sem o brinquedo. Que prejuízo, hein? Acabou a brincadeira! Já ouviu falar em cão lutador? Não? Ah, então você vai conhecer um bom exemplo. Ha! Ele arrasa no chute! Que diferentona essa mesa de sinuca. Isso não é improviso, não. É jogador raiz. O povo criativo, hein? Eita! Veja só no que dá quando o motorista confunde a marcha ré com a primeira marcha. Esse aí só pode ter comprado a carta de motorista. Um encontro para ficar marcado na memória e no corpo também. Ó, vai ficar roxo, hein? Em toda empresa sempre tem um funcionário meio atrapalhado. Mas esse aí se superou. Um bom exemplo do porquê os homens vivem menos do que as mulheres. Ai, é cada ideia, gente. Ele teve a sorte de não ter se machucado feio. O senhorzinho foi pescar e quase acabou sendo pescado por ele mesmo. Eita, o ovelhinha pelo menos ele tomou um refrescante banho de rio. Olha só que ovelhinha linda no campo. Será que ela está gostando de ser filmada? Acho que não. Eita, que pancada. O que será que deu na dona ovelhinha, hein? Por que ela está tão brava desse jeito? Ai, ai. Veja que lindas as imagens captadas pelo drone. Uau, que altura. O que vai acontecer agora? Não pode se aproximar muito do prédio. É bom, eu avisei. Menos um. Ele perdeu o controle do drone e acabou batendo no prédio. Eu acho que o prejuízo aí foi grande. Olha a capacidade do cidadão. Ele conseguiu se atropelar com seu próprio drone. Eu já vi gente ruim de controle, mas isso aqui já é demais, hein? Quando o peso é exagerado, a brincadeira não prospera. Veja que a cama elástica desmancha toda. Sorte que ninguém se machucou. de cara no chão. De poupança no chão. Desabando. Mergulho frustrado. No meio da cara. Desabando dois. Desabando três. tomando na nuca. Se afogando no lago. Quebrando os arros. Plantando bananeiras. Caindo de maduro. disfarçando o tombo. O que será que esse homem quer fazer, hein? Primeiro, ele estraga o banco da praça. agora resolve empilhar as latas de lixo. Ele está querendo aprontar alguma coisa. E o máximo que ele consegue é levar um belo de um tombo. Estava na cara que isso ia acontecer, é ou não é? Uma escada seria muito mais fácil. Será que dá pra entrar e sair antes de fechar o portão? 4, 3, 2, 1. Eu acho que não. Eita, rolou uma cabeçada. E a alegria contagiante dessas garotas cantando e dançando felizes sobre uma mesinha. Adivinha o que pode acontecer? Ah lá, bastou chegar um bêbado e já era. Só podia andar nisso, né? É vergonha alheia que fala? Malabarismo com panela. Ah, nunca dá certo. Olha o tamanho da porcaria que ele fez. Muito cuidado ao apresentar aquele prato delicioso. Ele pode escorregar. Imagina acontecer isso com a ceia de Natal? Jesus! E quando simplesmente a panela gruda? Tem que fazer força? Pode acontecer isso. Foi ovo pra tudo quanto é lado. Tem que ter cuidado na hora de botar a comida no fogo. Algo de ruim sempre pode acontecer. Eu acho que esse fundo não tava muito firme. lembre-se de fechar bem as tampas dos potes. Opa! Falha nossa! Parece que a pizza ganhou cobertura extra. Quem brinca com fogo pode se queimar. Dessa vez foi por pouco. Olha como a chama é rápida e quase pega o nosso cozinheiro. Mais atenção aí, rapaz. nunca faça isso com uma panela em chamas ou pior pode acontecer. O fogo toma conta da cozinha toda. A imagem é assustadora. A sorte é que ele saiu inteiro só um pouco chamuscado. Aprenda a usar a peneira corretamente ou você vai acabar perdendo a farinha. Eita! Deu ruim. Será que ela não percebeu que a peneira era toda furadinha? Ai, que inocente. E quando a forma desmonta antes da hora? Isso não estava nos planos. O jeito agora é limpar a sujeirada, né? E essa brincadeirinha aqui? Tem como dar certo? Tá tentando, né? Mas logo em seguida olha só o que acontece. Ih, quase vai embora. Mas ele acaba se lascando no chão. por essa ele não esperava. E nem eu, né? E nem você aí de casa. Fala a verdade. Bora levar a casinha embora? O que pode acontecer de errado? Caiu. Quebrou. Pegou errado e já era. Jogar beisebol requer um pouco de atenção e prática também. Olha o que essa moça atrapalhada vai fazer. De repente ela foi parar de cara no chão. O que aconteceu, hein, moça? Que mico. estacionar a moto sobre a caçamba é fácil demais. Isso se você não se desequilibrar. Ih, um belo de um tombo, hein? O que ele tentou fazer? Se machucar, suponho eu. nada como plantar bananeira sobre essa caixa. Adivinha o que vai acontecer? É, parece que a caixa não aguentou. Deu ruim, né? Eu gostei dessa. Essa é a obra mais feliz do mundo. Aqui todos cantam e dançam até o sol raiar. Ei, quanta alegria, não? Será que hoje é o dia do pagamento? só pode ser. Bora chacoalhar o esqueleto. Olha só que ideia mais besta. Plantar bananeira sobre o cavalo. Só poderia parar no chão. Eu não faria uma coisa dessas. Também eu não ia nem conseguir. bora atravessar o rio. Veja que o cavaleiro colabore, né? Oxe, o que foi isso? Onde ele pensou que iria? De nada, o cavalo resolveu pular e a moça acabou se molhando toda. E essa dupla aqui? O que será que vai acontecer? um beijinho? Que lindo! E uma patada. Por que será que ele fez isso? Oh, que ignorante, né? Vamos acompanhar agora uma competição. O que poderá acontecer de diferente? O cavaleiro parece muito bem e o cavalo também. Mas olha só o que de repente acontece. Ei, eu acho que foi um acidente. O cavalo não estava muito afim e se jogou. Será que ela consegue plantar a bananeira? Força na peruca, garota. Concentra aí. Vai dar tudo certo. É, não deu, né? Faltou a força no bracinho. Tadinha dela. Tadinha essa outra aqui também quer fazer uma graça. É a mulher aranha? O que que ela quer fazer? Ih, deu com a testa no chão. Nem tudo saiu como planejado. imagina perder o motor do bote em alto mar. E agora? E agora? Elas também queriam saber. Como pode um motor cair assim desse jeito? Tem algo de errado que não está certo. essa garota é craque de bola. Ela chuta na trave e toma na cabeça. Por essa ela realmente não esperava. Que pontaria! O que que seria isso, hein? Um cachorro feliz na chuva ou um cachorro incomodado com a roupa de chuva. Sabe aquela chuvinha gostosa? Quem nunca, né? Quando o carro não é anfíbio, mas mesmo assim o dono insiste. Aí o resultado não podia ser outro. O carro virou um barco. Tem certeza que ele achou que isso ia dar certo? Eu não me arriscaria assim, não. Já era o carro, amigo. Glube, glube. Olha o que esse doidão aí vai fazer. Do nada ele se joga na frente do carro fingindo um atropelamento. Vê se pode. É, você não engana ninguém, não. Vamos chamar o VAR pra analisar esse tombo aí. Ninguém encosta e ele vai parar no chão. Mas é um baita de um zerruela mesmo, hein? E o garotinho ninja que salva a pele do irmãozinho indefeso. Ele ia cair no chão, mas o outro pegou. Caramba! Isso que eu chamo de pegar na unha. Salvou o irmãozinho. Esse homem aqui do nada resolve fazer flexão na calçada. Ninguém entende o que está acontecendo ali. Será que ele ia cair e disfarçou? Sei lá. Nunca saberemos. Ah, e essa bebezinha faminta aqui, onde já se viu uma carinha dessas? Ela está doidinha pra pular nesse prato. Dá pra acreditar numa coisa linda dessa aí? o povo malvado, hein? Dá comida pra essa criança. Pera, um cavalo no meio da lanchonete? Isso não faz o menor sentido. O que que ele faz ali dentro espantando os clientes? Eu tô achando que isso aí é um trote. Será que o cliente tava com pressa e levou o cavalinho pro lanche? Vai saber, né? A jogatina chegou ao mundo animal. Veja este cachorrinho tentando adivinhar onde estão os biscoitos. Primeiro ele escolhe e logo depois ele se arrepende. Ah, fazer o que, né? Não deu, calzinho. Acredite se quiser. esse gatinho tem o seu próprio notebook e passa o dia trabalhando nele. Que fofinho! Já vê um gato digitador assim? Eu não. Gente, e esse exercício aqui? Alguém me explica o que tá acontecendo? Essa mulher é forte, hein? Pra aguentar um marmanjo desse tamanho? Será que ele consegue? eu acho que sim. Loucura, loucura! E essa imagem? É sensacional, não? É, mas não deu muito certo. Isso acontece nas melhores famílias. Ou não? um violão, um gatinho e algo de inusitado vai acontecer. Eu já tô até imaginando, e você? Ai, olha o desastre. Que gatinho mais peralta. Ele destruiu a TV. Ferrou tudo, hein, gatinho? E sim. E esse Zé Ruela aí que resolveu chamar atenção e subir no palco? pagou mó mico, geral. Pra que fazer isso? O que não se faz pra chamar atenção, né? Qual a intenção dele? Fala pra mim. Eu acho que era passar aquela vergonha. E passou mesmo, viu? o que é isso? Um baterista em alto mar? Que música mais molhadinha, né? Pra tocar isso aí, tem que usar roupa de mergulho e snorkel. Aquele puxão. Quase que ela vai. e se estrupiou. Mergulho fake. Peixe vingativo. Tom buchoso. Fazendo strike. Quebrando a cara. Mergulho sem água. Caindo e sorrindo. salto frustrado. Salto quebrado. E não deu. Mergulho furado. Mergulho molhado. Não foi dessa vez. Olha só que brincadeirinha gostosa. Daquela escorregada garota em casal. Enquanto isso, eles filmam até o tombo final. Algo aconteceu de errado, né? Faz parte. Uma balança, duas irmãs e muita diversão. Ups, um acidente também. olha só, presepada que a primeira garota armou para a amiga que chegou depois. Que que é isso, gente? Um tremendo golpe baixo. o humano até acha que manda mais que os animais, mas na verdade é o gatinho quem dá a última palavra aí, ó. Janela aberta, por favor. E não ouse teimar comigo, humano. Não dá certo quando a criança vai brincar em ambientes de adulto, né? Tadinho, essa deve ter doído. O que os garotos fazem juntos? Idiotice! O aniversariante ficou sujo e sem bolo. Bom, pelo menos deu para aproveitar o chantilly. Isso que é marido rápido. Pelo visto, nada passa sem ser pelas mãos dele. A vida é feita de improvisos. A única coisa que não dá é para passar à vontade. Se não tem um pauzinho, vai com a perna da boneca mesmo, né? Não entendeu o porquê disso nas costas do rapaz? Ah, eu explico. É paraquedas. Entendeu? Entendeu? Para quedas. Rapaz, quanta criatividade, né? Aquela famosa frase, o importante é competir, não vale para esse rapaz aqui, não. Que nervoso, meu chapa. Vai tomar um chazinho para acalmar, vai? Já ouviu falar em barco que voa? Xiii! É isso que dá ficar inventando. Lugar de barco é na água. Um ótimo exemplo de quando a morte passa perto, mas ainda não está na hora. Que vendaval, hein? Tira as roupas do varal, Cleide. já diz o ditado que o apressado come cru e quente. Já essa aqui não se queimou, mas ficou presa. Mas o que custava esperar a ambulância passar, né? Hein? Ah! Você conhece a expressão estraga prazeres? me diz, como pode bater numa corrida que nem sequer começou ainda? E a cara do piloto da frente? Outra expressão bem conhecida é a famosa rir de tudo é desespero. Eu acho que essa cena fala por si só, né, pessoal? O que é isso? pensa num cara mané. Agora assiste esse vídeo aí. Eu vou comentar o quê? É só lamentar mesmo. E claro, um replayzinho de plantão, né? E quando a natureza se vinga do ser humano no mesmo instante... Isso é bom, né, pessoal? A gente gosta muito. Cortou o galho e o galho já revidou na hora. É só mais um dia comum na vida de um entregador em época de neve. Coisa corriqueira, sabe? Nada que tenha muita importância. Então vamos em frente. E o homem insiste em algumas coisas que comprovadamente não dão certo. Aí vira conteúdo aqui pro N.I. A gente agradece, né, produção? Não basta passar vergonha, tem que derrubar a cerca. Eu acho que a moto se rebelou ou então ele desconhece o freio e o acelerador. A vida é igualzinha a este vídeo. Tudo parece sob controle, mas de repente. Agora é, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Por favor, amigo telespectador, ajuda a gente a entender. O que que esse cara tentou fazer, hein? Pular cancela? Atropelar cancela? A bicicleta passar por baixo e ele por cima? Aí fica difícil, né, amigo? quando o dono não sabe a força do seu pet. Acontece isso. E percebam que os cães apenas observaram o mané dentro da água. Quando nasceu pra ser Zé Ruela, ah, não tem jeito. O resultado é quase sempre esse aqui. Vai criar expectativas pra esse garoto, ok? Depois da festança e muita bebida, o jeito é rebocar a esposa pra casa, né? Ela nem vai lembrar como é que ela chegou em casa. E você aí, já precisou ser carregada desse jeito? Nem sempre dá certo carregar o bêbado pra casa, né? Bastou desequilibrar e já era. Foram os dois pro chão. Eu acho que essa moça aí precisava de um carrinho de mão. Só assim pra carregar ele em segurança. E dancinha ridícula, não? Só não é pior que o resultado final. Que mico! Ele não precisava passar essa vergonha, né? Tadinho do tiozinho. o povo bebe e depois faz esse tipo de coisa aí, ó. Que dancinha que é essa, hein? Coisinha mais esquisita. Deve ser por isso que eu não bebo. E você aí de casa, já pagou um mico desse tamanho? Sei não, viu? Eu não coloco minha mão no fogo. Ai, rebocar o marido na escada não é fácil. Olha o trabalho pra carregar esse grandalhão. E não dá muito certo não, viu? Isso é que nem um fusca rebocando um caminhão. E o caminhão ainda tá com as rodas tortas e travadas. Deu perda total. Casal que bebe junto acaba caindo junto. Nunca subir foi tão difícil. Eles bem que tentaram, mas não conseguiram não. É, não deu. Se beber, vá pra casa. Senão pode terminar a noite desse jeito constrangedor no meio da rua. Será que alguém pode pelo menos chamar um táxi? Talvez uma ambulância? Sei lá, vai saber, né? Ó, pensa num corte de cabelo diferenciado. Pode subir o padrão aí, porque você vai se surpreender. E aí, que tal? E raça masculina continua aquele trabalho sério comprometido de chegar à sua extinção. Eu creio que estamos no caminho certo. Mais nada a declarar, senhores. Em compensação, tem gente que faz coisas geniais, como essa jogada aqui. Que demais! Vale o replay, hein? Uma linda manezinha. Outra linda manezinha. Deu ruim na academia. Yoga da destruição. Amor de irmãs. O bom senso está em falta. Pescado no pula-pula. neve pra que te quero. Fim da relação. Era uma vez um cox. Esqui do terror. Bike do terror. Estragando a festa. Garotos em ação. Fim da linha. se tem um bom local pra você testar o seu drone, esse lugar é a churrasqueira. Pode ficar em paz. Nada de ruim vai acontecer. Se cair no fogo, é só limpar, né? Tá tranquilo. Você tem medo de brinquedo radical? Então não vai, né? Pra que esse sofrimento todo? Isso me dá reiva. Dá pra entender por que os cães são os melhores amigos do homem, e não os gatos. Olha só o que que o bichano aprontou com a garotinha. Ainda bem que foi só o susto e a menina não se machucou. Ô, gato danado! Sabe aquela frase de amigas? Juntas até o fim, até o fim do poço. Mas gente, que loucura, né? É nisso que dá quando a tia zona quer impressionar a família. da empagação de mico. E que mico, hein? Ah, dor nas costas também. O que será que aconteceu aqui? Será que foi uma brincadeirinha de mau gosto do homem invisível? Coitado do cara. Até o cachorro ficou triste. Bom, vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a todos os vivos. quer dizer, todos os vinhos que se foram. A entrada dos noivos é o momento mais esperado da cerimônia. Mas por essa ninguém esperava nem o noivo. era era só para fazer um simples reparos, mas depois dessa vai ter que consertar a lataria do carro inteirinho. Aí, seu mecânico, nem adianta sair andando não, hein? Volta aqui. Fica a dica sincera aos aventureiros de plantão. Brincar de drift nas ruas de São Paulo não dá certo. Você fica sem a roda na primeira curva. Observe todo o equilíbrio de uma líder de torcida em cima de uma cadeira. Pois é, a garota foi reprovada no teste. ainda bem que ela tava sozinha no quarto e ninguém viu, né? Roubar o milho na plantação do vizinho não é pra qualquer um não. Você precisa levar jeito, senão você acaba levando é um capote. É isso aí, perde a dignidade, mas não perde o milho não, só. Todo cuidado é pouco, porque tem ladrão que anda em bando. Corre, corre, corre. queria saber quem foi o espertinho que mandou o garotinho alimentar essas galinhas aí. Ai, é cada ideia. Olha só que beleza, brincando na hora do trabalho. E conseguiu essa façanha que vocês estão vendo aí. Parabéns, viu? Pode passar no RH. Ô, amigo, amigo, vamos combinar? Bateria não é o seu instrumento de aptidão não, tá? Aliás, andar e mascar chiclete já vai ser bem difícil pra você. Esse aí não ouviu o conselho da mãe. Olhe sempre pra frente e cuidado com o poste. Que bela pancada, hein? Mas pelo menos colocou as ideias no lugar. Tem gente que só de olhar você já sabe que vai produzir conteúdo, né? E como é que a gente fica? A gente fica feliz, não é não, produção? Ela saiu correndo pra dentro da própria garagem e conseguiu fazer isso aí que vocês viram. Pode isso? É a casa dela. sei não, hein? Mas vai nascer um galo nessa cabeça. Gostei. Foi grosseiro, foi indelicado, foi bobalhão e ganhou isso aí de presente, ó. Um tombo com prejuízo. Vai espertão. Continua assim. O N.I. agradece. se tem uma coisa que atrapalha as pessoas é a mardita da cachaça. O cabra bebe igual um camelo e aí passa por isso, ó. E o pior é que o vexame fica registrado pra toda a eternidade. Por isso, se beber, não faça nada. Deita e dorme. Eles tiveram essa grande ideia e é claro que não deu certo. Mas o melhor mesmo é o fotógrafo que nem se mexeu pra ajudar. Vai fazer trilha? Então toma cuidado porque a gente pode estar pronto pra rir de você. Foi replay aí, edição. Câmera lenta. A pessoa viveu a vida toda dentro de um apartamento, aí chega na floresta e acha que pode fazer uma série de coisas. Mas como vimos, não pode, né? Todo mundo já passou alguma humilhação dessa pobre vida, certo? Agora, tomar tapa na cara de um peixe, aí já é demais, né? Tudo tem limite, gente. A ideia central desse aparelho era levar a janela de vidro lá pro alto da casa. Mas eu acho, só acho, que não cumpriu com o seu objetivo. A pessoa não pratica nenhum esporte na vida e acha que consegue passar a perna por sobre a cabeça de outra pessoa. E agora? Pretende fazer o quê? Eu acho que um analgésico aí cai bem, hein? Ele só queria tirar uma foto na beirada da ponte. Mas agora vai precisar de roupas secas e um pouquinho de dignidade também. Uma entrega de peso realizada com sucesso. A entrega chegou inteira, mas os entregadores nunca deixe uma criança atentada sozinha enquanto descansa. Pois é, meu povo. Se essa criança é o futuro do Brasil, a gente tá perdido. Olha só no que dá quando a tia zona quer pagar de gatona pras amigas. Bom, do chão não passa. Por uma dessa ninguém esperava, nem o próprio ciclista. Cuidado, gente, a bike desmontou todinha. Tá aí um ótimo exemplo de idiota fazendo idiotice. Larga de dor de cotovelo e deixa os pombinhos namorarem. É nisso que dá querer ajudar os amigos. Rapaz entrou numa fria, hein? Agora imagina a situação. Você tá lá de boa comendo seu sushi e quase atropelado por um trator sem freio. Com certeza esse cara comprou a carta de motorista, viu? Normalmente o homem aranha voa, mas esse aqui faz acrobacias no farol pra impressionar as pessoas. Ele é um legítimo super herói da vida real. Apenas um deslize e vai tudo pro chão. Imagina o prejuízo. Ai, que dó dos peixinhos. de um fugitivo que nada com medo de água? Ou um fugitivo que nada? Ou um fugitivo mesmo? Uma profissão? Babá. Uma dificuldade? Deixar todos os gatinhos juntos na caminha. Ai, mas que o vídeo é fofinho, não é? A competição consiste em passar com a moto pro outro lado, mas não por dentro do rio. Beleza? Eu acho que você tá desclassificado. Mais um que foi criado em apartamento. Olha aí, de repente acha que pode pular a cerca. Doce ilusão, hein? Quase se arrebenta todinho. quem mandou dar um taco de beisebol pra um bebê? Agora segura a marimba, amigo. Doeu, hein? E agora vem aquela sequenciazinha esperta que a gente tanto gosta. É só tiro, porrada e bomba. esse é o chamado notícias impressionantes raiz. Ah, eu gosto muito. Sempre escolha um lugar bem seguro pra andar de skate. Eu creio que seja mais inteligente, não é mesmo? Pegue o baile, produção. Sabe por que a nossa mãe diz não brinque dentro de casa? por causa disso aí, ó. E agora? Quem é que arruma a bagunça? Parece fácil escorregar nisso, né? Mas o cara conseguiu capotar. Esse realmente é atrapalhado. Se tentasse não conseguia fazer isso. Só rindo mesmo. E essa descida aqui na neve? Parece divertida, não? Pode ser bem dolorida também. deu ruim. Tinha tudo pra dar errado. E não é que realmente deu? Sorte que era neve. Imagina abrir o teto solar e encher o carro de neve. Que fria que ele se meteu, hein? Não seria mais fácil primeiro tirar a neve do teto do carro? Ah, isso aí foi de propósito. essa é aquela brincadeira que já nasce errada e logicamente que não dá certo, né? Pelo menos não se machucou. Escorregar seria interessante desde que não fosse na escada, não de madeira e derrubado pela neve. Socorro! Ele não contava com uma avalanche dessas. Não foi tão ruim assim, não. Que tal um mergulho na neve para esfriar a cabeça? Para alguns isso parece uma ótima ideia, mesmo não sendo, é. Não falta o que inventar, né? E aquela descomprometida descida na neve? Os amigos se divertem até capotarem no meio do caminho. Eu acho que acabou faltando neve ali, não é não? Isso tava com cara que não ia dar certo, mas eles insistiram, não é? esquiar não é pra qualquer um. Ele logo caiu, levantou e seguiu em frente. E adivinha? É, caiu de novo. Acidente na neve. Poxa, algo não saiu como pensado. Um salto e um tombo. E quando a neve tá congelada, aí acontece esse tipo de coisa. Por essa o amigão não esperava. Uh, que trombada. Mais que um mico, um pinguim. Nada como um chute certeiro na árvore que não acontece. pontaria não é o forte dele, né? Foi pro chão. Esse cara é um atleta. Veja como ele corre e como ele cai também. Atrapalhadinho ele, não? Que mico. Muito cuidado na obra. Qualquer descuido pode gerar esse tipo de coisa. Sorte que ele não se machucou, né? acidentes acontecem em todos os lugares. Iguais a esse aqui. Oh, não. Esse é. O capitão está a bordo. Então é hora de jogar âncora no mar. Mas peraí, não era pra ele ter ido junto, né? Que baita atrapalhão. sorte que ele estava no raso. Parece que ele jogou a âncora e foi embora junto. De faz, hein, tio? Será que não foi de propósito, não? Sei lá, viu? Descer a escada olhando o celular não é uma boa ideia. Bom, eu avisei. Ele viu a mensagem e não viu o degrau. Acontece, né? E quando a mãe resolve usar o brinquedo das crianças? Imagina se vai dar certo. Ela tanto pulou que acabou rasgando a cama elástica. E agora, hein? Pra que ela foi se meter a fazer isso? Me fala. Estragou a brincadeira de todo mundo. Olha lá, que brincadeira gostosa na abóbora. tanto chacoalhou que ela foi para longe. Por essa a menininha não esperava, hein? Tadinha, voou para longe. Nada como papai brincando de arremessar a bola e acertando o filhinho. Isso não se faz, hein, papai? Tanto lugar para ele acertar essa bola, viu? Bem na cabeça do moleque. Esse brinquedo é muito bom. muito bom para ir de barriga cheia, tá? Chacoalha tanto, não é? Todo mundo vai passar mal. Fiquei enjoado só de olhar. Olha essa moça passando vergonha. Ela pensou que podia escapar, mas só conseguiu se lascar. É, moça, hoje não era o seu dia. Um chute perfeito! quer dizer, nem tanto assim. Ele quis dar uma de bonzão e foi parar no chão. Veja a cacetada na cara! Eita, atrapalhão! Olha esse golpe fatal! Que tonto! A gente tá acostumado a ver as pessoas se lascando aqui, mas essa é pra você restaurar fé na humanidade. Fala a verdade, o coração ficou até mais quentinho, né? Pronto, voltamos à nossa programação normal. Essa é mais uma daquelas ideias que somente brilhantes podem ter. E não é que praticamente eles inventaram um novo esporte? É, praticamente um boliche no gelo. Mas dessa vez faltou força, né? Foi por pouco. quando o motorista e a carreta não se entendem, o jeito é ir cada um pro seu lado. Alguém avisa aí que a encomenda vai atrasar? Observando essa cena, eu só fico com uma dúvida. Será que ela se molhou? Hein? Hã? O que você acha? mais um humano testando seus limites e falhando miseravelmente. Pelo menos o colchãozinho amorteceu a queda, né? E aí o Crianças fofinhas que assistem o N.I. Aqui vai uma lição. Nunca façam com os mais velhos aquilo que não gostariam que fizessem com você. Boas coisas podem acabar mal. Essa bike é maneira, só precisa de um pequeno ajuste. Pronto, não precisa mais. Às vezes eu me pergunto como foi que a gente chegou até aqui fazendo esse tipo de coisa. Como será que aquele carro foi parar ali? Hein? me fala. Melhor nem tentar imaginar, viu? Agora esperto mesmo é esse doguinho aqui. Parece cena de filme. E você já tinha visto uma fuga dessas? E eu não tinha. Sensacional, hein, produção? Quando o cavaleiro venceu o touro mecânico, ele foi ao chão. Eu acho que ele destruiu o brinquedo. Sei não, hein? Ó, o papai cuida bem da filhinha, não cuida. Não, não cuida não. A menina voou. Tem que tomar mais cuidado, viu? Senão, perde a criança no brinquedo. Esse cara aí é dos bons. Olha a habilidade que ele tem. Pera, quer dizer, mais ou menos, né? Ele quebrou as lâmpadas e esqueceu de calcular a altura da sala. Aí pagou um micão desse, né? E ainda ficou com o prejuízo. Esse aí acha na cabeça dele que vai conseguir fazer duas cestas ao mesmo tempo. E o máximo que ele consegue é passar vergonha em dobro. Pra que o marmanjo faz uma coisa dessas? Eu não acredito no que eu tô vendo. sério. Será que ela acerta o cavalinho? Pontaria não é o forte dela, né? A primeira nas bandeirinhas e a segunda na lâmpada. Nem ela acreditou. Será que o cavalo era tão pequeno assim? ela conseguiu acertar na lâmpada. E capacidade. Ah, o que pode dar errado num treinamento desses? Bom, basta um tiro ir pro lado errado e tá feita a confusão. E não é que ele conseguiu furar o cano? Virou um chuveirinho. Tanto lugar pra atirar e o cidadão me faz uma coisa dessas. Difícil de acreditar, não? quem nunca plantou bananeira e aprontou uma dessas? Acontece nas melhores famílias. Não tinha o que fazer? Aí ele foi lá e inventou. Jogar golfe num ambiente fechado nunca é uma boa ideia. Pensa no desastre que ele arrumou. Não dá pra entender por que ele fez isso. Ah, vai saber, né? Esse menininho é um gênio. Ele apaga a vela com o chinelo. Isso é incrível. É rápido demais. Mostra de novo. Vai, mais uma vez. Ele ficou felizão. Bolada fatal. Escorregão na praia. Arremesso de noivo. Quebrando o coco. caindo na bala. Cachorro tarado. Bebê assustado. Quebrando a costela. Exercício errado. Manobra dolorida. Caindo de maduro. Ouso forçado. fora de controle. Encestado. Amassando a poupança. Que sensível também. E esse trator muito louco. Que troço esquisitão, hein? E ele ainda empina. E o pior, perde as rodas. Estranho, né? Alguém aí entendeu o que aconteceu? Eu tal. Vai saber, né? Em toda corrida pode acontecer um acidente. Nessa aqui, o carro perdeu a roda. Será que é culpa do mecânico que não apertou o parafuso direito? aqui mais um caso de... A culpa é do borracheiro. Ele faz a volta e o pneu vai embora. Tem algo de errado com esse carro aqui. Pensa num cara esquisitão. Esse aqui é o amassador de latas profissional. olha o que ele faz. Eu já tô com a perna doendo, só de olhar. O cara é bom demais. Cruz credo, hein? Esse cabra é bruto. Vamos ver se ele é forte mesmo. Eu tô achando que ele exagerou no peso. É, ele não é tudo isso aí não, viu? festinha que é festinha sempre tem uma surpresinha. Às vezes é um bolo, às vezes é um herói, e às vezes é uma janela quebrada. Eu acho que deve ser um efeito especial realista. Alguém vai pagar por isso. Esse menino é filho de algum super herói, é? Repara bem no que ele faz. ele apaga a vela com a mão e finge que nada aconteceu. Incrível! Ainda bem que não destruiu o bolo. Comemorar o aniversário na Manguaça é um pouco complicado, não é não? Já pode imaginar o final desse bolo aí, não é? Claro, o chão. Acabou a festa, pessoal. Todo mundo pra casa. Não existe nada mais gostoso do que uma festinha infantil. Tem bolo, coxinha, refrigerante e muita bagunça. Só que às vezes algumas coisas podem sair do controle. E uma criança pode pegar fogo. Como assim? Alguém apaga essa criança aí, gente? Meu Deus, eu não quero ir nessa festinha, não. Patins, bolo e festa. Uma combinação que com toda certeza vai dar muito certo. Só que não. Bota de novo aí, edição. e ela fica no chão rindo como se nada tivesse acontecendo. Tá rindo de nervoso, né, minha filha? Atenção! Nunca, nunca assopre uma vela com as madeixas soltas ou o seu próximo desejo vai ser uma peruca. Eu tô rindo, mas é com respeito, tá? Ver um super-herói nas festinhas virou moda. As crianças adoram e a gente também. Ainda mais quando eles se esborracham no chão. Que nem esse Homem-Aranha aí, ó. Que agora tá bem dolorido. Ele fica até meio desnorteado, olha. Foi de cara no chão. Parabéns, Miranha! Olha a felicidade dessa festa em família. Todo mundo animado, sorridente. Mas isso pode mudar em breve. Não esqueça, sempre tem um tio desastrado e que bota tudo a perder. Nesse caso, o presente. Gente, saiu voando. Ah, que pena. Agora veja como acabar com a festa do seu amigo de forma rápida. Basta fazer igual a esse bobalhão aí. O engraçadinho deixou todo mundo sem bolo. Ah, não. Isso não vale. Sério. Já o negócio desse cãozinho é andar de patinete. Tudo bem que às vezes ele esquece a hora de frear, né? Olha pra frente, ô distraído. será que ele viu uma cachorrona no caminho? Pode ser, né? Pensa num casal fotogênico. Esses doguinhos se amarram tanto numa foto que fazem até pose. Ai, que coisa mais linda. Cacatua dançarina temos também. A bichinha dá um show à parte e capricha no bate-cabeça. eu acho que ela curte um bom rock and roll, hein? Essa aí é das minhas. Você já viu um macaco motorista? Pois é, eles existem. Dizem que esse aí tem até carteira de habilitação. Mas isso eu já não sei. Deu pra perceber que ele é bom mesmo, não deu? Será que eu consigo uma carona? Tem cachorro que fica tão parecido com o dono que quando tem fome não pensa duas vezes. Vai logo assaltar a geladeira. Meu chapa, dessa vez te pegaram em flagrante. É melhor sair de fininho. Olha só o que faz esse golden retriever quando vê seu amigo mancando. Dá pra acreditar nessa reação? Impossível resistir a tanta fofura. veja o que acontece quando o doguinho reprova na autoescola. Já até imagino a conversa com a seguradora. O senhor, o seu cachorro não está coberto pela pólice, então não podemos pagar pelos prejuízos. Bom, pelo menos está gravado, né? Ah, que beleza esse mergulho, hein? câmera subaquática, coisa linda. Mas não é possível. Que cabeçada. Me ajuda aí, né, brother? Como explicar tal imagem? me diga, telespectador, vocês viram que chutaço na cara da moça? Eu me recuso até a comentar. Parecia tudo sob controle. A descida na neve, a aquaplanagem também foi boa. mas parar, eu acho que não estava nos planos, não. Sai o baile. Me diga, como é que esse cara não viu esse buraco no chão? Como? Rapaz, que tombaço. Caiu com força, né? Sabe aquele dia em que nada deu certo? Então, ele começou assim, nem saiu de casa ainda e já foi atropelado por uma bike. É duro, hein? Chamam de azar também. Aí, o mesmo cara resolveu se vingar, pegou o carro, fez um strike com outro cara de bike. Amor com amor se paga, não é? e agora falando muito sério, trânsito é um lugar de atenção total, inclusive para os pedestres. Cada um que cuide bem da sua vida. se não Ah, gente, alguém ajuda essa coisinha fofa? Olha só a dificuldade para tomar essa aguinha. Para de filmar e ajuda ela, seu Zé Mané. Aqui neste vídeo você consegue perceber quando uma banda está com seus dias contados. Foi tudo friamente calculado. É, vamos em frente. já esse grupo não parece ter ensaiado os movimentos. não custa ensaiar, né, pessoal? Vamos dar uma minimizada na vergonha alheia, né? quando junta muito homem, geralmente dá nessas mercadorias, né? Olha que absurdo! É muita burrice acumulada. Quer saber quando alguém faltou nos ensaios? É só assistir esse vídeo até o final. Pois é, agora você já sabe, né? Garotos bonitos, garotos talentosos, uma boa música e todo mundo pro chão. Ah, vai aprender a tocar esse violão, pô. E pra fechar, nada melhor do que ter alguém curtindo o seu som. É isso aí. Uhul! eu acho que ela ficou tonta. Uhul! eu acho que ser pai não deve ser tarefa fácil, mas ao mesmo tempo deve ser muito divertido. E eu tenho certeza que ele soltou o copo de propósito, olha. Que maldade! coitada da criança que confia no seu pai. Eles sempre tentam alguma maldade com os pequeninos, como deixar o sapo pular no próprio filho. eu tô rindo sim, mas é com respeito, tá? Repara bem na felicidade da criança ao ver o seu papai vindo de barco, mas pai que é pai sempre trola o seu filho. Nesse caso, além de trolar, ele deu um banho. Que eficiente, né? Tem pai que realmente passa dos limites, como esse aí, que resolveu jogar a criança pra girar. bota de novo aí, edição. É, eu disse jogar. Literalmente. Desnaturado. Nunca deixe uma criança ter filhos, senão, isso poderá acontecer. Eu acho que a menina é mais madura que o próprio pai. Como pode? Repara que esse rapaz tá mais interessado no celular do que na criança. Lembre-se, redobre a atenção quando estiver cuidando de um bebê. Ainda mais se for o seu próprio filho. Espero que a criança não tenha se machucado e que esse bobalhão tenha aprendido a lição. Esse penteado é clássico entre os pais trolladores. É simples, rápido e muito prático. Basta um aspirador de pó e uma criança. Prontinho! Essa vai bonitinha pra escola. Olha a capacidade desse paizão. Ele coloca a criança pra levantar uns pezinhos. Um, dois, três. Essa criança vai ficar estilosa se pegar o costume, hein? Isso que é dedicação. A mãe deve ter dito assim, o seu pai vai junto pra você não se machucar, viu, filhinho? É, e veja bem no que deu. Coitada dessa criança. Escorregador com o papai nunca mais. Não basta cair de moto, é preciso perder a calça também. Além da dor, você tem aquela vergonha. Um pacote completo. eu tenho a impressão que alguma coisa deu errado nesse voo. É só uma impressão, tá? Sempre é bom ver de novo. Aqui está um bom exemplo de como pôr fim a um relacionamento. Um jeito educado e leve de terminar com a namorada. Que tal? Aprenda em uma única lição como ser um bobalhão de verdade. É só praticar que o diploma chega na sua casa. calça. A cama elástica sempre proporciona bons vídeos, né? Neste caso, o cara ainda perdeu a calça. Que maravilha! tchau! Poxa, pra que judiar do burrinho e da criança? Isso não se faz, não. E aí? Tal não tá com o jeito que vai dar errado. Pronto! Deu! A gente aqui do Notícias gosta muito quando dá errado. Esse cara se acha o máximo no volante, né? Eu particularmente acho ele meio manezão. Mas é você aí em casa quem decide. andar em cima de um galho sobre um rio e quer que isso ainda dê certo? Aham. Só pode ser brincadeira, né? eles têm certeza que capturaram o jacaré. Mas eu acho que não foi bem assim. o tobogã é bem legal, né? Mas tem que saber cair na água. Essa barrigada não tava no roteiro. E dói, hein? Hum, como dói. Sequências que só notícias impressionantes tem pra você. É bobagem atrás de bobagem? só gente qualificada pra pagar mico? Coisa de profissional. Quer saber se alguém tem aptidão para prática esportiva? Dê uma bola pra ela e deixa a natureza fazer o resto. E pra fechar nada mais legal que gente habilidosa que não é o caso aqui, né? Mas isso é legal também. Mãe é mãe em todas as raças. Veja só o que aconteceu com esse gatinho. Ele levou uma bofetada do papai, mas foi defendido pela mamãe gato. Não ouve bater no meu filho. Que fofurinha, né? Essa é a vida que eu pedi a Deus. Muito amor, carinho e unhas lixadas. Ai, que inveja desse totó. Olha essa pancinha. Tá comendo bem, hein? Eu não tenho maturidade pra ver esse vídeo sozinho. É muita lindeza pra uma imagem só, não é? Dois bebês fofos assim não cabem no meu coração. Mentira, cabem sim. Eu quero ver de novo. Edição, por favor, bota de novo. Na minha opinião, todo mundo devia ser igual a esse papagaio aí. Brincou, guardou. Além de lindo, ele é super inteligente e educado. Olha, sigam esse exemplo, crianças. Não, não, parou, parou, para tudo aí, para tudo. Eu não tô preparado pra ver isso. A minha vontade é de sair abraçando todo mundo. Alguém pode me dar um cachorrinho desses? Eu quero, eu quero, vai, eu quero, só dizem que as crianças imitam as nossas reações. Digamos que essa criança passa muito tempo com o cachorro da família. Faz tudo igualzinho. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, mas que é fofo é, viu? Oita nós. Quem colocou esse capacete de repolho na cabeça do cachorrinho? ele tá parecendo integrante do Star Wars. O seu nome a partir de hoje é Campitão Repolho. Ah, essa foi boa, vai. Quem gosta de moto começa a acelerar desde pequenininho. Lá vai o garotinho pra sua primeira volta. E pro seu primeiro tombo, né? É assim que começa, não é mesmo? E se andar de moto já é difícil, imagina pra quem tenta pela primeira vez. Quem foi que colocou essa cerca no meio do caminho, hein? Assim não dá. O vovô também resolveu mostrar tudo que ele sabe. Mas pelo jeito ele não sabe tanto assim, não. Será que ele confundiu o freio com o acelerador? Eu acho que sim. Alguém ajuda aí que o velhinho tombou. Já o loirinho quis mostrar que manja do rolê. Mas aí a rampa atrapalhou, né? Ou será que foi a cabeçada que ele deu no carro? É, mané, era melhor ter carregado no braço. Evitaria essa dor de cabeça. Andar de moto na grama nunca é uma boa ideia. Veja agora o porquê. O pobre do homem mal consegue se equilibrar na motoca. É tombo daqui, é tombo de lá. Não adianta, vai querer inventar moto? Dá nisso. quando a motociclista é atrapalhada, sobra até pra quem tá quieto. O rapaz só quis ajudar e quase acabou sem os dedos do pé. Que isso, hein? O cara levou um pisão da moto. Dá pra acreditar? Esse Zé Ruelo aí nem consegue sair da calçada. Aí não deu outra, né? Sobrou pra coitada da placa. Que vergonha! Chegamos lá, coitão. Motoqueiro iniciante é assim, ó. Quando ganha um pouquinho mais de confiança, já enfia a motoca na parede. Que prejuízo! Vai com calma aí, amigão. mesmo quem já tem uma certa experiência, tem que tomar cuidado. As coisas sempre podem sair do controle. Se a ideia era mergulhar com a moto, até que deu certo. Bom, pelo menos a motinha vai ficar limpinha, né? E pra finalizar, o que dizer desse novo jeito de fazer compras? Caramba! Quase acabou com o lojinha, hein? E agora, minha senhora, vai passar essa vergonha no crédito ou no débito? E aí? Você quer brincar na neve? Hum, melhor deixar pra lá, né? Tudo ia tão bem. Mas por que essa mulher resolveu bater com a cara na placa? Você em casa conseguiu entender? A gente também não. Será que esse é um bom lugar pra aprender a andar de bicicleta? Como vimos, não é um bom lugar. Mas vale a pena ver de novo. Só de olhar você já sabe que isso vai dar errado. Mas o cara acreditou, né? Aí a gente tem esse vídeo de qualidade pra mostrar pra você. Olha só, ajeitei. Olha eu de pé. Agora sem os braços. E finalmente sem os dentes. Parece que nada vai acontecer, né? Mas a gente nunca sai decepcionado aqui do Notícias Impressionantes. Este sim é um programa raiz. Assista a este vídeo. O que será que ele tentou fazer? Eu penso, penso, penso. E não chegam a uma conclusão. E quando você acha que já viu de tudo, vem esse cara. Faz isso. Por que ele achou que isso seria uma boa ideia? Mas eu gostei muito que ele ficou preso pelos shorts. Eu já disse e vou repetir. Eu gosto muito quando a natureza se pinga do homem. Maravilha. 1 a 0 no placar. E agora ele tem dois problemas. Retirar a árvore e o mal telhado. Opa! Agora é a hora do top 10 notícias impressionantes. Os vídeos mais incríveis escolhidos por nossa produção vão te levar a uma divertida viagem pela internet. Apertem os cintos. É hora de decolar. Em décimo lugar. Vai fundo! Preste muita atenção nesse tiozinho. Ele tropeça e se assusta, mas não vê o buraco na frente. Como assim? Ele viu a mangueira de combustível e não viu o buraco destampado. Eita, o tiozinho entrou pelo cano. Pensa numa brincadeira sem final feliz. O moleque pulou e se lascou. Como assim? Como assim? Que buraco enorme é esse? Será que ele foi parar no metrô, hein? E agora no décimo lugar. E a mãe que passeia pelo parque e deixa o filho entrar pelo cano. Que susto! Sorte que ela conseguiu resgatar o moleque. Nada como uma mãe pra salvar a criança. Mas também foi ela que deixou, né? Em nono lugar. Isso deve doer muito. Que tal uma brincadeira saudável na neve? Isto se chama vasectomia instantânea. Já tô imaginando a dor. Atenção! Muito cuidado ao passar pela catraca. Ou você pode sair machucado. O que parece ser simples de fazer. Pode ser bem perigoso. É melhor manter a atenção da próxima vez, hein? E agora no nono lugar. Pensa num treino dolorido. Bolinha acertando na bolinha. Ai, tem que ter cuidado. Ou pode se machucar feio. Em oitavo lugar. Todo cuidado é pouco. O que será que essa moça tentou fazer? Levar as roupas pra passear? Isso não faz o menor sentido. Mas que é bem engraçado, é, viu? Como é que ela conseguiu? O que parecia um simples passeio de moto, virou um simples mico de moto. Ai, ai, motoqueiro de primeira viagem é assim, ó. Não consegue desviar do pedestre que vem pela frente. Será que ele sabe a função do lidão? Não era só ter virado um pouquinho pro lado. Pra quem tá começando, é melhor andar mais devagar, né? É, andar de moto já é difícil. E ainda tem gente que resolve empinar. Ah lá, belo tombo. Duas rodas ou uma roda? É você que escolhe o seu destino. E agora no oitavo lugar. Lá vai ela, aprendendo a andar de moto. Parece bem tranquilo, né? Até rolar aquela primeira acelerada. Caramba, quase que ela se lasca. Pra quem tá começando, tem que ir devagar. Eu já falei. Se não, dá ruim. Em sétimo lugar. Tem que respeitar. Já viu isso antes? Malabarismo com uma ervilha. Que doideira, hein? O cara é bom demais. Imagina quantas horas de ensaio ele teve. Sensacional. Vale a pena ver de novo, hein? Veja só o que é possível fazer com uma ervilha. E você achando que ela servia só pra colocar no recheio do cachorro quente completo, hein? É, sabe aquele prensadão? Por falar em habilidade, veja como essa moça faz crochê. Repara que ela tá deitada e ainda com os olhos fechados. Mas os seus hábeis dedinhos não param um segundo sequer. Impressionante, né? Equilíbrio, força e música. Será que essas coisas se completam? Pode apostar que sim. O que esse cara faz é impressionante. E você aí de casa, toparia esse desafio? Eu acredito que não, né? Esse desafio é fácil de ver, mas muito difícil de fazer. E agora no sétimo lugar. E quando um astro do basquete americano se torna policial. Acontece esse tipo de coisa aí, ó. O cara faz o que quer e o que não quer com a bola. Uau! Ele é sensacional, gente. Vamos ver de novo o que ele fez com a bola? Em sexto lugar. O celular é um pigo. Descer a escada olhando o celular pode ser prejudicial à saúde. Essa chinesa capotou e se lascou. Preste atenção ao descer as escadas. O pior pode acontecer. Você lembra do Mario Bros? Pois é, ele foi atravessar a rua e entrou pelo cano. Quem foi o filho da mãe que deixou o bueiro destampado, hein? O cara só queria atravessar a rua, mas foi parar dentro dela. E agora no sexto lugar. A distração ao celular pode ser algo muito perigoso. Nem a barreira salvou o homem. Onde ele estava com a cabeça, hein? O pior é que ele caiu no poço e provavelmente acabou ficando sem o celular. Em quinto lugar. Deu ruim na acrobacia. Para toda a acrobacia perfeita é necessário muito treino. Presta atenção nisso. É preciso bastante jogo de cintura para chegar à perfeição. Ou não, né? Tem que continuar treinando para valer a pena. Exercício em dose dupla? Ha! A chance de dar errado é dobrada. E é o que acontece. Quem não treina, não passa nervoso, não leva tombo, não paga mico. E agora no quinto lugar. Quer ver o que é equilíbrio e habilidade de verdade? Quando o Pim dá um calor no meio de um exercício, o que é que ela faz? Essa moça tira a blusa mesmo estando suspensa no alto do trapézio. É isso mesmo que você está vendo. E pensar que nem me segurar no alto desse troço aí eu consigo, hein? Tá louco? Em quarto lugar. Isso sim que é aleatório de verdade. E como podemos ver nesse vídeo, o mundo é um lugar perigoso. Nem os doguinhos te respeitam mais. Eles roubam na cara dura. Ou melhor, no focinho duro. Ai, ai, ai. Pensa numa ruazinha do mal. Olha só isso. Tem de tudo. O tempo todo. Mas que coisa. Alguém coloca um asfalto melhor aí? Ou interdita esse lugar, pô? É só aqui no Notícias Impressionantes que você vê um pato disputando uma maratona. Fala a verdade. Ele é muito fofo, né? E ainda ganhou uma medalha. Merecido. E agora no quarto lugar. Tem momentos em que a vida nos traz algumas dúvidas. Quem sou eu? De onde eu vim? Pra onde vou? E quem é esse aí no espelho me olhando? Para de se esconder. Oh, e que coisinha mais delícia, né? A cia não aguenta, produção. Em terceiro lugar. Amiga ou inimiga? Se tem uma coisa que eu admiro nas pessoas, ah, é o bom senso. Gente com ideias boas. Gente que sabe se divertir. Claro que nesse caso eu acho que só a gente se divertiu, né? Aqui temos uma dupla bem, é, bem, como eu diria, bem xarope, né? Ah, vai ler um livro. E agora no terceiro lugar. As duas ficaram sozinhas em casa. Tiveram uma grande ideia. Plantar bananeira. Mas o que conseguiram mesmo foi quebrar a mesa da sala de estar. Parabéns! Vocês foram escolhidas as Erruelas da Semana. Em segundo lugar. Amiga onça. Veja a sacanagem que fazem com o tiozinho dentro da oficina mecânica. Ele nem imagina a maldade. E de repente, uuuh, foi pro espaço. Que medo, hein? Sacanear o amigo que tá dormindo. Ah, quem nunca? Imagina depilar a perna sem o cara nem perceber. Ah, isso não se faz, né? Ou faz? Bom, depende do amigo, né? E detalhe, ele nem acordou. Amigas reunidas. Bagunça na certa. Eu acho que deu ruim. O que será que elas estavam tentando fazer, hein? Jogar a amiga de cabeça pra baixo? Pensa numa situação bem esquisitona onde ela se meteu. E agora no segundo lugar. Ter confiança nos amigos é tudo na vida, né? Mas às vezes falha. Esses moleques são muito moles. Nem pra segurar o amigo. Ah, isso realmente não se faz. Em primeiro lugar. Os aparelhos atacam. Bastou uma manobra errada e adeus. Menos um trator no mundo Salve-se quem puder O que será que o operador do trator tentou fazer, hein? Quando você pensa que está tudo sob controle Tenha certeza que não está, não Vai ter sempre alguma coisa dando errado Como este tronco aí te atacando Cuidado, rapaz E agora no primeiro lugar Olha que ideia boa do menino Ele simplesmente quer rodar Mas acaba de cara no chão Isso não pode, isso não se faz Mas já que é pra internet Está valendo, né? Parece que depois disso Ele ficou três dias atacado da labirintite E aí, gostaram? Esse foi o nosso top 10 notícias impressionantes Até breve E esse foi o Notícias Impressionantes de hoje Espero que você tenha gostado Fique agora com a programação do SBT Até a próxima